Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! No mundo tem duas coisas maravilhosas que começam com a letra P. Pedal do ciclismo e pessoas. Quando se une os dois, é uma maravilha. Nós aqui no pedal, eu e meu amigo José Francisco e meu amigo Ramos, olha só as criaturas maravilhosas que a gente encontrou aqui. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom. É o Hélio Goiano, o malvente. Hélio Goiano. Maravilha. Como é que está o Goiás, meu amigo? Graças a Deus está chovendo muito também, está tudo em paz. E o Ausente? O Ausente está ótimo. Aqui é um pedacinho do céu, né? Graças a Deus. E o Bo, encontramos pessoas aqui que acompanham a gente, como é a Fátima, né? Oi, Fátima, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, agradecer por estar acompanhando o nosso trabalho, viu? Está sempre presente, direto do Ausente, acompanhando o JC. É, acompanhando o JC. Maravilha. Agora o pessoal quer dizer uma coisa aqui, o pessoal disse que café vicia, mas vicia é o lugar que a gente toma, viu? Isso é verdade. Show de bola o café da senhora, viu? Obrigado, obrigado. Se a gente viciar no café daqui, é três vezes por semana, né, Sô Zé? É. Pois é, e passando por aqui, a garrafa está sempre aqui. Eu vou tomar mais um pouquinho, gente. Pode tomar. Maravilha, muito bom conhecer você. Pois é, marinava fonseca. Maravilha, parabéns pelo cafezinho, viu? Obrigada. Se eu viciar, pode preparar o bolo. Pois é. Deixa eu olhar aqui para o cafezinho. O Claudio Martins, hoje ele não veio tomar o café dele aqui. Todo dia veio tomar o café dele aqui. Ih, é. Quando ele não aparecer agora, de manhã, de tarde ele está aqui. Pois é. Tem a chaca dele agora embaixo também. Se eu for, você vai ter bom gosto, viu? Porque o café da mulher aqui é caprichado. Deixa eu vir aqui. Pronto. Agora para que é para tomar o cafezinho. Tomar mais um. É o segundo do dia. Isso. Portal JC, vem pedalar também, rapaz. Você vai gostar que é bom demais. Além da saúde, você conhece pessoas maravilhosas, tá bom? Portal JC, 24 horas com você.